A Morte! A Garicinha morreu! Mas o monstro perto dela morreu! A Morte! De toda a dor que senti, Cáusei mil vezes! Do todo o sol em minhas mãos do meu sangue me tira! Me joguei contra cada um daqueles que me traíram... E ele diz se eu armilhei centenas milidades de vidas! Mas, eu não me importei do que eu queria ela me tornar forte, melhor, para poder esmagar a cabeça de Nick sobre o meu calcanário. Agora, eu sou um bilhão de carros, um bilhão de feites, um bilhão de poucas famosas, e todos os seus filhos virão se curvar apenas de rainha das lâminas. Um bilhão, um bilhão de venta, um bilhão de quesimento. Agora, eu sou mais do que um manga, mais do que um monstro. Eu sou a violência. Obrigado.